Salve galera do Clássico Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de TOS! Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Acabou se lançar aí nova atualização do jogo e trazer para vocês as novidades, beleza? Invasão do entreposto, tá aí galera? Faça tarefas de evento e mate carnissais sangrentos nos territórios, beleza? Busque artefatos sangrentos e use um identificador neles e troque-os por pontos e colete recompensas, certo? Vamos clicar aqui agora em Entendido, tá? E agora apareceu uma nova missão aqui ó, tarefas da invasão do entreposto. O que fazer? Vamos clicar nas caixas das premiações possíveis, a gente pode estar conseguindo nesse local. E clicando aqui ó, quando concluo a tarefa, eu ganhei pontos, né? Da invasão para preencher a barra de recompensas aqui, tá galera? Assim que obtiver pontos o suficiente, colete aí a sua recompensa. Muito fácil e as tarefas estão na aba Eventos, na tela principal e na atividade do PDA, tá? Para você poder acompanhar. E se ficar sem tarefas para concluir, aguarde o dia seguinte, né? Para você fazer novas missões. E ganhe mais pontos por tarefas, recursos por completar, identificador de artefatos, modo cooperativo, deixa eu ver aqui, o inimigo eliminado pode ser revistado pelo jogador que causou mais dano. Muito bom modo cooperativo aqui. Vou colocar aqui em abrir o PDA, nossa, haha, saiu aqui ó. Então aqui a gente tem missões normais, vamos ver isso daqui. Aqui são as missões aqui ó, missões da facção, invasão do entreposto, aqui ó. A invasão do entreposto é aqui embaixo, tá? Limpeza dos invasores, mate os carnissais sangrentes em zonas vermelhas, tá? Tem missões aqui para a gente poder estar fazendo. Para concluir a tarefa, mate carnissais sangrentes em quebra-vento e no buraco da desolação. Carnissais brindados são vulneráveis a armas ácidas. Obtenha as armas concluindo o evento especial do acampamento dos papas defuntos. E aqui, ache discos, identificadores sangrentes em zonas amarelas, beleza? Então está pedindo aqui para a gente encontrar alguns recursos nas zonas amarelas e outros nas zonas vermelhas, tá galera? Meu pai, eu não estou preparado aqui para isso. Eu estava farmando normal aqui com uma roupa. Eu vou aqui na base, tá galera? Vou pegar alguns itens aqui, vamos ver o que mais mudou. O entreposto aqui está dando 900k de ponto, muito bom. Vou fazer um vídeo só no entreposto. Vamos ver aqui, eu acredito que seja só lá, tá? Tem as missões aqui que a gente vai ganhando fazendo essas outras aqui, né? Deixa eu ver esse aqui. 2 caixões, carnissal, carnissal grande. Cadê? Tem mais, tem mais nada. Missões da Irmandade. Vira aqui, ó. Galera, eu vou pegar alguns itens. É, só tem isso mesmo. Aqui, ó. O vazio do entreposto foi o que a gente acabou de ver, tá? Deixa eu colocar aqui, eu vou pegar alguns itens aqui na base e já volto com vocês aí. Beleza, galera. Chegamos aqui, mano. Estou na área amarela, tá? Eu entrei aqui com a eliminação de alguns inimigos. Eu fiz ver o meu gravador e eu não estava gravando, cara, ó. Vamos ver se a gente localiza algum item aqui. Acredito que vai estar junto com esses carinhas aqui, tá? Deixa eu colocar um aí. Sniper. Beleza. Eita, pego. Olha esse aqui, galera. Combatente sangrante. Será que ele vai... Toma. Eu já estourei o escudo dele, mano. Sniper é boa. Tem efeito de fogo, né? Toma. Olha... A arma dele também é boa, filhão. Vai pensando. Vamos vasculhar aqui pra ver se a gente acha alguma coisa. Olha aí, galera. Olha... Nossa, até falei errado. Olha aí. Olha aí, galera. Conseguimos aí achar o disco... É... O artefato aí, certo? Deixa eu pegar essas coisas aqui. Comer. 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 Perfeito. É assim que funciona. Então foi bem rápido até. Então a gente encontra esse recurso. É outro vagalume ali. Encontra esse recurso bem facilmente. Aqui é do outro evento, tá? Vamos sair aqui. A gente já concluiu. Foi bem simples mesmo. Agora use no identificador de artefatos. Só que vamos lá ver se a gente mate os carniçais sangrentes em zonas vermelhas. Vamos lá pra zona vermelha agora, hein, galera. O negócio é louco, rapaz. Beleza, ó. Então eu tava aqui nas terras chamuscadas. Eu gravei aqui fora que eu mostrei até o personagem. Olha, tá bem engraçado, mano. Essa cara dele aqui. Aí eu fui ver, eu não tava gravando. Ainda bem que eu vi, né? Já pensou? Já aconteceu, já, galera. Deu... Acho que foi até no entreposto já uma vez. Eu gravei, tava lá. Eu fui ver, eu não tava gravando. Eu falei, nossa, e agora é pra voltar, né? Já tinha feito e tinha que esperar arrebentar. E galera, aqui provavelmente vai ser a mesma coisa, tá? Deixa eu... Vamos caçar eles aí. Agulhão, não é interessante pra gente aqui. Acho que vai estar agulhão, mano. Tem que descer mais. Vou colocar uma comida aqui já pra encher comida. Energia, pronto. Abaixo aqui. Galera, você tá chegando no canal através deste vídeo aqui, ó. Na descrição tem a playlist completa. Todos os vídeos aí pra você poder acompanhar. Tem os grupos aí na descrição. Ai, carambola. Tem que ser você, né, meu irmão? Toma. Ah, rapaz. Eu adoro fazer isso. Cadê, 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 cadê? Vamos colocar aqui a minha... Sniper. Uh, cidadão. Eu tô com ela na mão, acho, né? Tô. Beleza. Agachar aqui na maciota. Quando agacha, perde a energia também, tá? Mas... Vou tá utilizando esse recurso aqui. Pra não chamar... Olha lá, ó. Acredito que são eles lá na frente, lá, ó. Agarra. Toma atenção dela. Ó lá, eles estão ali, tá, galera? Provavelmente são aqueles... Ali. Deixa eu fazer a eliminação dessa garra aqui, então. Pra ela não me atrapalhar. Toma. Beleza. Vamos, vamos. Vai pra essa aqui mesmo, tá? Beleza, queimou. Dropar coisa boa não dropa, né? Ó, dropou um dinheirinho. Haha, dinheirinho, moleque. Ó, tem outro inimigo ali. Quero chamar a atenção dele. Aí, se ele for ficar andando... Toma. Ele vai ficar... Vai na Sniper mesmo? Toma. Vai na Sniper mesmo. Pra não atrapalhar a gente, tá, galera? Agachar aqui, ó. Pode ver. Eu perdi dois de vidro. Dois pontos de vidro. Olha lá. O balentão sangrante, ele está ali. Será que ele vem sozinho? Não sei, galera. Deixa eu colocar uma comida aqui. Beleza. O que ele comeu? Por aqui. E... Pou. Eita, pega. Vem o viajante ali, mano. Junto. Pera. Vai subir nessa, meu irmão. Caraca, mano. Toma. Aí. Toma, toma. Ele está com escudo. É com arma de ácido, tá? Ó, pronto. Já estourei o escudo dele. Agora é com arma de fogo, ó. Caramba, mano. Pronto. Vamos. Beleza. Beleza. Vamos ver. Teimou. Já era. Perfeito, galera. Fizemos a eliminação de um aí, hein? Ó, e conseguimos mais um identificador aí. Vamos pegar todas essas coisas aqui, tá, galera? Vai que ele dropa alguma coisa interessante aí. Pronto. Conseguimos, hein? Conseguimos já dois identificadores aí. Muito bom. Galera. Só curtindo a gameplay aí, mano. Já deixa o like aí pra fortalecer. Ajuda demais. Não tem noção. Vamos fazer a eliminação de mais um, ó. Tem outro ali. Certo? Ó. Olha ele lá, ó. Foi nele. Beleza. Estourei o escudo. Vamos ver. Eita, pega, mano. Olha o tamanho da marreta dele, cara. Você é louco, meu irmão? Meu brother. Não deixa ele te bater, não, cara. Tamanho da marreta que o bicho tá na mão, bicho. Ô, louco. Beleza. Vale, então. Eita, pega. Agora veio logo uma garra também. Quem me agarrar é... Toma. Receba gratuito pra você não pagar nada. Toma. Vamos lá. Localiza. Ver o que tem nele. Outro identificador de... Disco de identificador. Muito bom. Perfeito. Certo. Não encontrou nada de útil, né? Faltou mais dois. Galera. Vamos ver se a gente localiza eles por aqui. Adepto degradante. Não é. Pelo que eu vi, eles estão com... E ali é o airdrop. Defunto. Airdrop. Bem, a gente encontrou dois bem rapidinho ali, né, galera? Vamos ver se a gente localiza os outros dois. Olha o... Aqui. Homem. Perfeito. Vamos andar aqui e ver se a gente localiza mais dois, tá? Pelo que eu vi, eles estão com... O mate e os carintais sangrentos. Aí eles estão com... Ai, caramba. Eu não queria estar usando essas armas aqui. Eu trouxe só pra... Eles trazer de uma outra arma... Com dano um pouco reduzido, mano. Aí já era. Não tem problema, não. Toma. Eita laia. Olha lá. Achei eles, galera. Achei eles. Olha eles ali, ó. Achei. Toma. Espera aí. Pronto. Queimou. Ele já tava correndo já pra se esconder. Eu não deixei. Será que aquele ali conta, mano? Aquele... Aquele barato ali. Olha lá. Eles estão ali, tá, galera? Eles estão ali. Vou colocar aqui pra Sniper. Casulo de sangue. O bom seria com a marrita, tá? Troca. Casulo de sangue. A gente tem que ir um pouquinho mais... Eita pega. Ele tá vindo pra cá, mano. Atirei no errado. Mirei, mirei, mirei. E atirei no errado. Toma. Vai ser assim mesmo. Ó. Tem um outro ali. Deixa eu fazer a eliminação desse aqui, ó. Assim, ó. Carro. Toma. Eu não é páreo pra ele. Toma. Perfeito. Vamos trocar aqui agora pra Sniper. Beleza. Ele aqui, ó. Valeu então sangrento. Toma. Não estourei o escudo. Vamos trocar aqui pra uma arma ácida. Beleza. E arma de fogo agora. Beleza. Subiu, tá, galera? Vamos recolher o item aqui. Não encontrou nada. Não tinha nada. Só mais um, hein, galera? Só mais um. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Era o que a gente tinha visto, ó. Perfeito. Toma. Ai, caramba. Tu me viu também, meu irmão? Toma. Vai se arrepender por ter me visto, cara. Toma um tiro dessa daqui. E... Vamos, não, vamos... Não, não vou no braço com ele, não. Não, vamos no braço com ele. Peraí, deixa eu estourar esse escudo, né? E... aí. Estourar esse escudo dele, senão a gente não... Vamos lá na mão contra ele pra ver. Ele tira bastante vida mesmo. Confirmado, tá, galera? E tira muita vida. Pronto. Subiu esse. Olha lá aí. Invasão do treposto. A gente ganhou 105 pontos. Mágica em ensais sangrentes e zonas amarelas, tá? Agora ficou mais fácil. Então a gente já concluiu aí a missão. Agora vamos ver... Aqui, tá, galera. Eita, pega! Ah, garra! Toma. Beleza. A garra morreu. Beleza, o casulo começou a amadurecer. Vai vir um monte de inimigo. Vixe, veio um monte de inimigo, tá, galera? Olha lá, ó. Eita, pega! Vem um monte. Galera, eu nem devia ter atacado tudo ali, então... Se você vir pra cá, ó. Tem um esquema também. Dá pra você fazer a eliminação de vários, tá vendo? Olha lá, ó. Mas são muito fortes. E tá vindo um monte, ó. Tá vindo um monte. Beleza, galera? Então deixa eu sair aqui do mapa aqui. Olha o casulo, mano. O casulo vai se recuperando ainda. Olha lá, ó. Tá vendo? 58... Não! Cê é doido, cê é doido. A gente tem que fazer a eliminação deles e dos casulos. O barato é louco, hein, galera. Vamos sair aqui do mapa. Prontinho, galera. Voltamos aqui, ó. Tá pedindo agora pra gente recolher a recompensa. Deixa eu ver, ó. Ó lá. Olha a premiação que a gente ganhou aqui. 200 e 10 pontos, certo? Tem que ter bloqueado por quê? Ah! Isso aqui é a caixa. Requer categoria premium. Aqui pra gente poder tá pegando essas recompensas, tem que... Tchiquim! 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 Haha! Mas aqui a gente já, ó. Caixa de revisão. A gente ganha aqui os discos e tudo mais. Vamos ver aqui. A gente já pegou. Obter recompensa. Pronto. Recebemos aí. Deixa eu guardar aqui, mano. Colocar um outro baú. Prontinho. Já guardei algumas coisas aqui. Agora vamos abrir. E olha aí, galera. Tá! Pega a cachoeira. Olha o tanto de item que veio aqui, ó. Caraca, mano! Louco, hein? Muito louco. Conseguimos vários itens aqui incríveis, tá? Impulsionador, imunológico, artefato. Muito bom pra gente poder tá trocando aí. Discos também. Deixa eu ver aqui. Ó! Carnissal para fazer altar carnissal no abrigo, tá, galera? Ai, fora do início tem os créditos aqui também que a gente não viu. E o identificador, galera, agora... Olha, mano! Tá! Pega, cachoeira. Olha isso! Eu tinha esquecido de mostrar isso aqui pra vocês, tá, galera? O altar aí, ó. Precisa de 20 desse. Agora a gente teve... Falta só 19, tá? Prego. O restante dos itens a gente já tem tudo, beleza? Agora é o próximo vídeo aqui. Eu vou ver se eu gravo lá no entreposto, beleza? Pra gente conseguir o... O artefato. Pra gente estar trocando aqui, tá, ó. Tô aqui com o identificador de artefatos. Pera aí... Vamos colocar ele aqui, ó. Certo? Só que aí a gente precisa da caixinha ali pra poder tá... Ver... Identificando, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Beleza, galera? Então, realmente eu não tenho aqui o identificador de artefatos, mas aí eu trago para vocês no próximo vídeo, beleza? Então, se gostou aí já deixa o seu like. Se não é pra fortalecer. Se inscreva no canal. Lembrando, vale lembrar que tem os grupos aí pra você entrar e interagir, beleza? Tamo junto. Um grande abraço e fui!